Caio Porto é ex-aluno do Seúbe, designer e pai da Candanguice, uma marca de objetos que são a cara de Brasília. Ele conversou com o aluno de jornalismo Weber Arruda sobre como a ideia surgiu e sobre estar conquistando cada vez mais espaço na capital. Veja só. Caio, como que surgiu a ideia da marca Candanguice? Bom, a Candanguice começou com uma coisa de apaixonado por Brasília, uma brincadeira também, começar pelo nome, né, Candanguice, uma piada, e começou com uma página no Facebook, onde eu publicava todo o conteúdo que eu encontrava relacionado a Brasília. E aí a coisa foi crescendo e eu tive a ideia de fazer os produtos. Começou com o Botton, é daí que eu vi que dava pé, que a coisa realmente podia dar certo. Você é designer e a sua marca trabalha com muitas frentes. Todo produto tem um conceito que traz. Quais são os produtos que você vende, que você trabalha? Exatamente. Eu sou designer, eu trabalhei com design e marketing durante mais de 10 anos, e aí chegou um momento que eu queria fazer um projeto meu, né. Então eu resolvi canalizar esse espírito criativo no desenvolvimento de produto. Gostaria que você falasse também um pouco do conceito de alguns dos seus produtos, como por exemplo a cerveja JK, as camisas, os bonecos. A ideia de cada produto, eu não queria criar produtos ingênuos, né, eu queria criar produtos que trouxessem um pouquinho da história de Brasília em cada um deles. Por exemplo, a cerveja JK é uma homenagem ao JK, e é uma cerveja que tem notas de jabuticaba, que é uma fruta que JK gostava. Então o rótulo, ele é todo nesse conceito, remetendo à ideia do presidente, remetendo à fruta de jabuticaba, e aí fizemos uma homenagem ao JK em forma de cerveja, com uma série limitada. As camisetas, essa aqui que eu estou vestindo, por exemplo, é uma homenagem aos Beatles, né, mas na verdade é homenageando os criadores de Brasília, né, que foram o JK, Oscar Nemaia, Lúcio Costa e Burre Max, né, que foram os cabeças, assim, que trabalharam aqui, que ajudaram a criar essa cidade. Tem outros modelos? Tem outros modelos que têm uma camiseta bem bacana, uma blusa, na verdade, né, feminina, que ela traz o resgate do afresco original da obra do Alfredo Volpe, da igrejinha. E as miniaturas, os bonecos que você tem feito, que remetem também a esses grandes nomes de Brasília, né? É, exatamente. A gente resolveu homenagear os criadores de Brasília, através de miniaturas, são figuras feitas à mão, desde o protótipo até a reprodução e a embalagem, tudo é feito à mão, e são bonecos das personalidades de Brasília. A gente começou com o Nicolas Baer, depois fizemos o Oscar Nemaia e agora estamos fazendo o Juscelino Kubitschek. Caio, vocês trabalham também com o resgate de produtos históricos de Brasília, tem como você citar alguns? É, a gente tem essa forma também de enriquecer o nosso leque de produtos, resgatando coisas bacanas que já tivemos aqui em Brasília. Por exemplo, as flâmulas, né? A gente tem um trabalho muito legal de buscar flâmulas, a maioria vem de fora de Brasília, porque eram suvenires que eram distribuídos, vendidos aqui, desde 1958 até o crescinho dos anos 80. E aí a gente tem um trabalho de resgate, de pesquisar e de trazer essas flâmulas para cá e colocar no nosso mix o produto. Tem algum outro? Outro produto bacana também é uma matula, que era tradicional, uma armita, né? Que ela foi estampada e criada na época dos anos 60, foi estampada com as colunas do Palácio da Alvorada. E aí esse produto caiu, saiu do mercado, né? Porque começou a ficar fora da nossa realidade, mas é um produto tão bacana que a gente resolveu trazer para o mix de produtos da Caneguice. E aí um resgate, e é muito legal, serve como decoração, como porta-treco, presente, e além da marmita, né? Quem quiser usar pode usar com marmita também. A marca Caneguice está fazendo quatro anos. O que você espera para os próximos anos? O que você almeja? Nós estamos fazendo um trabalho de divulgação da Caneguice, né? A ideia é que a gente consiga consolidar a marca, fazer com que ela se torne algo bastante vinculado à Brasília, né? E para isso a gente está trabalhando os pontos de venda, estamos buscando mais parceiros para termos mais pontos de venda. Além do nosso ponto de venda principal, que é a nossa loja móvel, que é uma Brasília... Que é uma Brasília. É, uma Brasília 1977, toda personalizada com a nossa marca. Até porque eu não poderia ter um veículo melhor para expressar a nossa Brasília, a própria Brasília. É, quando eu pensei em fazer uma loja móvel, que era uma iniciativa que a gente precisava fazer, é muito bacana ter essa intervenção urbana. Eu pensei, poxa, uma Kombi, um carro assim mais tradicional, mais maior até, né? Só que, poxa, quando veio a ideia da Brasília, não podia ser outro carro. No futuro, a gente espera também fazer muitas parcerias, aí desenvolver produtos e parcerias com gente bacana aqui de Brasília. E trazer uma marca que reflete a cidade, né? Que seja a cara da cidade. Exatamente. Criar uma marca de Brasília para Brasília, por Brasília. Para ver esta e outras reportagens, basta entrar na nossa fanpage no Facebook ou no nosso canal no YouTube, onde você pode assistir aos programas completos. Você fica agora com algumas imagens dos alunos do Laboratório de Criatividade do curso de comunicação, numa instalação artística nos corredores da faculdade. A disciplina é coordenada pela professora Déia Francisquete. Na semana que vem, a gente se encontra de novo aqui na Band. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro de Criatório de Criatório de Criatório de Criatório de Criatório. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro de Criatório de Criatório de Criatório de Criatório de Criatório de Criatório.